Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer este livinho caseiro, para você deixar as pontas dos seus cabelos desse jeitinho, mega hidratada. Como vocês sabem, eu fiz progressiva, então essa parte de cima do meu cabelo já fica lisa, mas aí a ponta fica meio indefinida, então eu gosto de passar este livinho para dar uma boa hidratada e dar esse aspecto bem natural, porque está seco natural e não fica nada espichado assim o cabelo. Olha só o brilho gente, este livinho é maravilhoso. Ele não pesa no seu cabelo, deixa o cabelo super macio, levíssimo, soltinho. Olha, aí você pode até dar uma amassadinha assim nas pontas para ficar mais esse ondulado bonito. E o melhor de tudo gente, os produtos que você vai usar são produtos super baratos e que você muitas vezes já tem em casa para cuidar do seu cabelo. Maravilhoso esse resultado, não é? Bom, e se você quer saber como é que faz, vem comigo. Bom pessoal, nossa receita é bem simples, você vai precisar de um creme. Eu vou usar esse aqui de frisante, que ele é um finalizador, né? Ele tem protetor térmico, se você quiser fazer prancha ou escovar, está liberado com esse aqui. Você pode estar usando o Diamasterol, pode estar usando aquele botão da Scala, para que aí nesse caso eles não tem protetor térmico, tá? Eu vou precisar de quatro colheres deste creme, uma colher de Bepantol, uma colher de soro fisiológico e uma colher de vinagre. Estou usando esse vinagre normal, mas pode ser o de maçã ou orgânico, é que o meu de maçã acabou, eu preciso comprar. Vamos precisar de um frasquinho para colocar a mistura, né? No caso esse daqui eu tinha queratina nele, da Nieli Gold, aí eu lavei e higienizei ele e vou colocar aqui, porque é legal que tem esse borrifador. Vamos precisar de um potinho para colocar a mistura e a colher da medida, né? Essa misturinha é milagrosa, vai deixar o seu cabelo com as pontas super macias e sedosas, vai deixar o seu cabelo brilhoso e vamos lá para a mistura. Pronto, e agora tudo misturado, está pronto o nosso livrinho caseiro. Olha, ele fica meio aguado mesmo, né? Por causa do soro, do Bepantol e o vinagre serem líquidos, né? E esse finalizador já é meio mole, mas é isso, pessoal. Então, pessoal, viu a receita? Foi uma super facinha de fazer, espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, me conte, deixe aí nos comentários se você já usa, se você usou algum novo ingrediente desse livrinho, deixe aí nos comentários que eu quero saber, que eu estou sempre testando coisas novas e que o meu cabelo dá muito resultado com receitinhas caseiras, né? O bom desse livrinho é que você pode colocar ele na bolsa e levar ele para onde você quiser. Você percebeu que o seu cabelo está com frizz, está meio risicadinho nas pontas, está meio indefinido, você já morrifa. Então, esse livrinho é exatamente para isso. O de aço, aí você passar, recuperar o seu cabelo e ficar como se você tivesse acabado de lavar. Olha que maravilhoso. Passa a cabeça e tampa. Já passa o cabelo, espalha na mão e já passa o cabelo. Pode passar pelo pelo todo, você pode passar só nas pontas. Ele tem protetor térmico. Então, você pode até passar trânsito, passar um secador. E o bacana desse livrinho é que você pode passar nele tanto no cabelo molhado, como no cabelo seco. Eu passei a póster de lavar, para ele já ir secando assim, bem hidratado, né? Com bastante brilho. E agora, que ele já está seco, eu passo de novo para deixar ele mais alinhadinho. Alinhadinho. Tris, zero. Faz com o creme bem cheirosinho. Não fica com o cheiro do vinagre, tá? Pode usar tranquilo. Até porque a quantidade é boa. Então, não fica cheirando forte, não. E olha só esse resultado maravilhoso. Eu não faço muito, porque como são produtos caseiros, você não precisa fazer uma quantidade muito grande. E tem metade, ó. É de 100ml esse frasco. Então, aqui tem 50ml. E um frasquinho desse, você usa numa semana tranquila. Top, né, gente? Eu sou apaixonada por livrinho caseiro. Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, já se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, o meu blog, o meu Insta e a minha página no Face, sendo Dicas e Trocas da Loirinha. E até o próximo vídeo, gente. Beijinho e tchau! Tchau, tchau!